E a vice, tá resolvida a vice? Tá, tá resolvida. É soledade mesmo a sua vice? É soledade. Então, porque assim, a gente esperava ouvir isso da sua boca, porque a gente já tinha ouvido já em alguns eventos. Recentemente, me parece que foi na sexta-feira passada, semana passada, eu não lembro exatamente o dia, foi o sábado. O senhor fez um evento que a soledade, ela estava ao seu lado, ela já se apresenta como a pré-candidata a vice, mas eu não tinha ouvido isso ainda na sua boca. Ela é a sua pré-candidata a vice? É a pré-candidata a vice, é. Chance de mudança daqui pra lá? Não, não tem isso, não. É porque quando o senhor diz uma coisa, cumpra-se, né? Cumpra-se, é claro. A incerteza não leva a nada, né? Qual o benefício que a soledade traz à sua provável chapa? É mulher, né? Mulher tem empresária, filha de um político, de uma pessoa distinta, que é Lula do Boi. E ela própria, ela própria, ela é dinâmica, né? Ela está agradando todo mundo, onde chega. Já dei umas voltas aí ao lado dela, muito bom. Ela sabe se está indo muito bem. Chega somando. Soma, somando mesmo. O senhor está satisfeito com a participação? Estou satisfeito.